A caminhoneta tinha ao volante o médico veterinário Estevão Nutt, que seguia pela rua 15 de novembro. Ao cruzar pela major Estevão do Nascimento, ele foi surpreendido pelo gol com placas de chopinzinho que furou a sua preferencial. E com o impacto, uma passageira do carro acabou ferida. Edirley Marinha é esposa de Rodrigo Carlos Pertussati, que dirigiu o automóvel. E ferida em decorrência da batida, foi levada à UPA da cidade pelo corpo de bombeiros. Já os dois condutores saíram ilesos. Eles prestaram informações à polícia militar e foram liberados.